Fala galera, beleza? No vídeo de hoje a gente vai ajudar vocês de forma rápida e simples como tá consultando a sua fatura em PDF lá no Banco Pan hoje, como todos os atendimentos são online, a gente consegue consultar tudo ali mas tem muita gente que tem dificuldade e gosta de ver do método antigo quer consultar a sua fatura através de PDF, até mesmo tá imprimindo ela pra fazer o pagamento em dinheiro muitas vezes você tá com dinheiro vivo ali e quer pagar online na lotérica no vídeo de hoje a gente vai ajudar vocês a fazer isso, tá? e se vocês gostarem do vídeo, galera, se inscreve no canal, deixa aquele like que ajuda muito o nosso trabalho aqui vamos lá pro aplicativo galera, vamos lá no Banco Pan, que é pra gente fazer o pagamento dessa fatura aí em boleto, tá? vamos acessar bom galera, vamos clicar aqui em cartões aqui ó, cartões não, vamos ir aqui em faturas temos uma fatura fechada aí é a fatura de maio opções de pagamento galera, passear aqui ó, aí você vai escolher se você quer pagar tudo, quer pagar o mínimo, né? ou se quer pagar o total vamos clicar aqui em pagar total tem uma fatura aí de 638,60 vamos confirmar escolhendo forma de pagamento saldo em conta não tenho saldo boleto ter dias úteis compensando na conta vamos lá aqui já abriu aqui o boleto o boleto não, né? o total da conta vamos clicar em confirmar e galera, ó aqui vem copiar código isso aqui já é um código de barra se você tiver um dinheiro em outro banco você pode copiar esse código e pagar lá mas se você quiser ir na lotérica ou se você quiser baixar o boleto até mesmo pra você guardar aí na sua casa pra comprovar que você pagou e tal você pode vir aqui em compartilhar boleto e aqui galera você vai clicar o pressão drive, tá? drive ou qualquer uma dessas aqui pode abrir mas não vá abrir em Itaú essas coisas não que vai dar confusão é melhor drive aqui e aqui tá a sua fatura inteira aqui, ó inteira então se você vai na LanHouse ou vai imprimir essa fatura você vai fazer o seguinte você vai vir aqui nos três pontinhos e vamos compartilhar o arquivo enviar o arquivo vamos enviar pro WhatsApp envia pra pessoa da LanHouse ou envia pra outra pessoa vou selecionar aqui minha esposa e vou enviar aqui pra ela porque a gente tá na mesma casa então vai ficar salvo no dela e o que que acontece? eu posso vir aqui depois baixar baixar aqui abrir a fatura, né? caso precise novamente que é pra poder eu imprimir essa fatura ou fazer qualquer coisa enviando pra outra pessoa ou até mesmo fazendo a impressão e levando na lotérica eu vou estar pagando ela então galera essa é a forma aqui espero ter ajudado fica com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.